Eu, eu, tô no cabanamíquis as meninas pra chamar Olha o que ela quer, pão, pão Ela quer pão, pão, ela quer pão Pão, 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 ela quer pão Sabe o que ela quer, pão, 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 pão Pão, 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 ela quer pão Agora eu tô te falando, se liga no meu papo Eu grito nessa porra quem fuma um bose Eu, eu, tô no cabaná geral Tava na rua fumando passeado Chegou a manhã e vinte o quadral Eu falei assim, vamos fazer uma cor Dá a buceta pra mim, é um cor Dá a buceta pra mim, é um cor Dá a buceta pra mim, é um cor Rapaziada, agora eu quero deixar o segundo da perreca pro outro Cadê o segundo da perreca pro outro? Ó, quero ver todo mundo pular, hein? Vai! Pê, 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 p Se liga DJ, esse paletão é uma uva Se liga DJ, esse paletão é uma uva Tá chovendo, perené, cabelo pão Se liga DJ, esse paletão é uma uva Tá chovendo, perené, cabelo pão Tá chovendo, perené, cabelo pão Agora eu quero que todo mundo do baile Canta essa aqui, ó Vou puxar, hein? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se ela viria profissional Ela sente a gostosa do cigarro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai, se ela viria profissional Ela sente a gostosa do cigarro Vai, na hora da Na hora da Ela é profissional Ela é profissional Ó O que não vale Que é no drum roll e cantando de novo Vai, vem, vem jogar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Será viria profissional Ela sente a gostosa do cigarro Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL